Um dia sim, outro também. O balanço geral mostra a situação da saúde pública. Hoje, claro, a gente continua com a reclamação de saúde pública. Agora nós vamos à unidade de saúde da família Celso Daniel, no bairro Santa Maria, lá na zona sul da capital sergipana, porque está difícil conseguir também marcar exame. Só que é o exame oftalmológico, do zóio. Quem vai trazer essa bronca da comunidade ao vivo pra gente? Quem é? Quem é? Coloca aqui, por favor. É a Jéssica Cruz. Jéssica, coloca o povo no ar. Pois é, Diego, bronca aqui também no Santa Maria, na unidade de saúde da família Celso Daniel. Aqui não é só exame oftalmológico, não. São outros exames, outros atendimentos que estão precários nesta unidade de saúde. A gente vai conversar aqui primeiro com este senhor. Como é seu nome? Valdemiro. O Valdemiro, ele realizou uma cirurgia no olho, precisa estar com atendimentos frequentes pra saber como é que está o estado do olho dele, mas não está conseguindo aqui, não é isso? Isso. Já faz mais ou menos uns seis meses que eu fiz a cirurgia dos olhos, né, do olho direito. Eu não estou conseguindo atendimento, não tenho oftalmologista. A gente passa aqui a madrugada muitas das vezes na fila, mas não consegue. Quando bota no sistema, o sistema só daqui a um ano, um ano e meio, pra poder conseguir o oftalmologista. A gente também não tem os médicos aqui, os médicos estão em greve, não consegue o oftalmologista, não consegue remédio, não tem seringa. Eu tenho uma mãe que depende de seringa, depende de insulina pra tomar remédio, mas não consegue também. Tem que se deslocar daqui pro outro posto, que é mais abaixo um pouco, pra poder conseguir qualquer tipo de medicamento ou até mesmo médico. O outro posto, a outra unidade de saúde é o Oswaldo Leite, né? Isso. E mesmo assim lá os atendimentos são precários? Mesmo assim lá também os atendimentos são bastante precários. A gente vai conversar aqui com a mãe dele, que também tem problema de visão, não consegue enxergar direito mais por conta da diabetes e está precisando urgentemente desse atendimento. A senhora não sabe nem mais o que fazer, né? Não, não sei porque já tem quase oito meses que eu fiz assim a receita e o médico disse que eu precisava de um oftalmologista com urgência, porque eu sou diabética e eu dependo de insulina, né? Então eu tô com minha visão afetada, eu não saio de casa, eu não consigo ler mais nada, até mesmo pra fazer as coisas dentro de casa tá difícil, né? E agora já tenho mais de oito meses que eu coloquei meu exame aqui e até hoje não consegui nada, não tem, não tem previsão de quando vai ter, né? Também eu dependo de insulina, não tem geladeira pra botar insulina, não tem seringa, não tem água pra beber, tá tudo defasado, não tem nada. Eu tô aqui pra medir a glicemia e também não tem fita, porque também não tem bateria no aparelho pra medir a glicemia. E aí a gente que precisa fica assim, sem saber o que fazer. Como é o nome da senhora? Eliette. A dona Eliette, quando ela não consegue o atendimento aqui, ela tenta lá no Osvaldo Leite, não consegue, tem que ir lá pra Hermes Fontes. O Cinhazinha, eu pego lá no Cinhazinha, ou então eu tenho que ficar sem o remédio, até esperar resolver. Como eu não tô conseguindo sair mais, como eu saia sozinha, eu dependo do meu filho pra tá comigo subindo e descendo, até mesmo nos ônibus, porque eu tenho medo de cair, porque eu tô com minhas vistas afetadas, né? Porque como é que eu vou fazer, então? Eu não tenho condições de pagar um oftalmologista, que é muito caro. Sem contar o óculos, que também é muito caro. Então a gente depende do SUS e fica nessa pendência, nessa decadência. E não é só eu não, vocês vão ver muita coisa. Tem muita gente aqui, inclusive eu tô aqui com uma jovem, uma jovem que tem uma irmã, que estava grávida, tentou várias vezes ser atendida aqui, buscar atendimento, não conseguiu fazer o pré-natal, não é isso? Sim, sim. Foi tanto que o bebezinho entrou em óbito, né? Porque não conseguiu tomar nenhuma vacina, não soube de nada, não deu pra fazer nada. A única coisa que a primeira vez que ela foi atendida, passou uma ultrassom. E as outras vezes que nós viemos, estava em licença, que é só que o médico tá aqui e faz. A gente tentou o contato também com o diretor da unidade de saúde, ele não chegou ainda. Mas vamos mostrar aqui, gente. A unidade de saúde, ela teria que estar em reforma. Segundo os pacientes, as pessoas que vêm pra cá, essa reforma, ela foi paralisada. Mas as condições daqui são realmente precárias. A gente vê aqui o teto, olha, tá, ó, precisando de uma reforma. Os pacientes, eles reclamam que aqui não tem água, não tem nenhuma assistência pra eles. Não é isso, senhor? Como é o nome do senhor? Francisco. Seu Francisco, qual é a realidade daqui da unidade? Olha, o negócio aqui não é muito fácil, não. As ventilações é assim. Hoje tá frio, mas quando tá no calor, só tem uns buracos aí, ó. Não tem ventilador. Água pra gente beber aqui, ó. Tinha um bebedor ali, agora substituído com balde de lixo. Essa é a situação. Ali onde era o balde de lixo, era o bebedouro, né? Era o bebedouro. O atendimento é assim, ó. Essa menina sozinha, aqui tinha um outro. Na outra gestão, levaram o computador, tiraram o cara, coisa política, né? Aí deixou ela sozinha, não tem tempo nem de fazer um lanche, não dá tempo de ir no banheiro. Ela sozinha. Você vê uma informação, demora, demora, vai botar a culpa nela, não. É gestão, é gestão. Um, ela atendia a pessoa normal, né? O outro, que tem aqui do lado, atendia os idosos. Então, dividia a tarefa. Agora fica só ela. Pra quê? Ficar economizando funcionário. Muito obrigado, como é o nome do senhor? Francisco. Seu Francisco, muito obrigada. A gente tentou conversar com alguém da direção, mas nós não conseguimos, porque o diretor não chegou ainda, o coordenador não chegou ainda aqui na unidade de saúde, viu, Diego? Certo, Jéssica. Mas aí o relato da população já deu pra entender tudo, né? Não preciso nem comentar. Porque o que a população disse já é o suficiente, porque pra meio entendedor, pra bom entendedor, aliás, meia palavra, basta.